o rob faz o seu segundo a drop em menos de um mês para brasileiros e é isso que a gente vai ver esse vídeo só em Bitcoin quem fala com vocês é Ivan deixe um like se inscreva no canal hoje sem enrolação já vou com vocês já para rob que está distribuindo fazendo um grande a drop para brasileiros a rob está abrindo a sua plataforma br está recompensando todo mundo que entra na plataforma com registro beleza então aqui é o site da ruob tá vou deixar vocês na descrição vocês vão fazer o cadastro de vocês é muito simples muito fácil ok após o cadastro vocês irão clicar no segundo link é o link do a drop ok então eu abri aqui a página do explorer porque eu já fiz o meu seu a drop então eu não consigo fazer novamente beleza então vocês vão cair nessa página aqui e vai pedir apenas uma coisa é o seu o ID beleza onde que você encontra o seu ID eu vou mostrar para vocês aqui voltando para o navegador vocês vão após estar em logados né vocês vão passar o mouse aqui aqui ó no seu e-mail e vão aqui ó conta e segurança ok ele vai fazer aí vai carregar aí para vocês e aqui vai tá o ID ok caso vocês queiram habilitar seguranças aí fiquem à vontade então você vai copiar isso daqui ok e vão colar aqui e beleza muito fácil eu não vou enviar porque eu posso entrar em fraude aí que eu já enviei o meu tá então eu vou voltar lá no outro navegador é com a minha página do a drop já feito beleza então quando vocês colocaram em seu ID vocês vão cair nessa página aqui ó beleza então é vocês vão entrar no grupo de telegram deles aqui clicando aqui tá hora que você clica já vai lá para a página certinho 8 mil pessoas e você vai pegar esse número aqui ó e vai colocar lá naquele grupo por exemplo se você vem entra no grupo e você copia e cola o link aqui e manda beleza pode ver que as pessoas estão enviando e aí o bot vai confirmando ok eu não vou enviar porque eu já fiz isso beleza então é isso é muito fácil ser drop ele está dando aí aqui tá todas as instruções tá é você vai ganhar 10 tron no cadastro vai ganhar mais 30 ao fazer essa confirmação aqui ok e 3 compartilhe seu link de convite com amigos e receba mais 20 tron por cada pessoa cadastrada seu amigo convidado recebe mais 10 beleza mais 30 TRX pelo cadastro então você vai receber 10 tokens caso você clique pelo meu link e você vai receber 30 pelo seu cadastro beleza e você pode continuar fazendo a mesma coisa pega o seu link aqui ó esse link aqui ó mande para os seus amigos né eles vão receber 10 tokens e você vai receber mais 30 beleza e assim por diante ok é tem aí o número eu acho que é de quatro mil pessoas então é façam rápido tá não percam o tempo o round um desse airdrop o primeiro airdrop acabou em quatro dias alguma coisa assim esse aqui deve durar menos ainda porque as pessoas já sabem do airdrop então assim que você assistir esse vídeo já clique nos links já se cadastra na ruob se você não tem cadastro e já faço o segundo airdrop beleza? convidando amigos você ganha mais ok então hoje o tron tá um valor bem baixo aí né o mercado desabou houve um pânico aí ontem né para quem não acompanhou o Bitcoin caiu para 5 mil dólares e oitocentos então é uma grande queda hoje o tron tá valendo um pouquinho mas a gente sabe do potencial da moeda né então a gente vai fazer os airdrops vai guardar os tokens e vai esperar a valorização beleza? caso você queira vender fique à vontade ok então é isso pessoal esse é o grande airdrop da ruob pode ser que eles façam um terceiro airdrop também estão especulando já então fique por dentro aí do canal grupos de airdrops na descrição do vídeo para você beleza eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro estando nesses grupos eu tenho canal no telegram de airdrops também e eu vou deixar para vocês esse outro airdrop aqui da da headcab na descrição também ó é muito muito facinho tá beleza ele tá na na ecobank com nota de 4.2 beleza e ele também tem um balte aí caso você queira fazer ganhar mais tokens tá isso aqui é uma tarefa um pouco mais difícil mas para as pessoas que estão acostumadas aí com airdrops elas conseguem fazer facilmente beleza então esse foi o vídeo de hoje grande 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 ruob é vindo para o brasil trazendo essas promoções né para quem não sabe a ruob está entre as cinco maiores exchanges do mundo ela é sul-coreana então é uma grande exchange ela não tá para brincadeira não beleza então é isso meus amigos para que tenham gostado valeu e aí